E aí, pessoal, tudo bem? Então, na aula passada, nós paramos aqui justamente na inserção desse elemento. Mas agora queremos mais. Nós queremos que a nossa tela, quando eu vou depois de um registro, enfim, voltar para a tela inicial, nós temos que tirar essa página principal aqui e colocar alguma coisa adequada para mostrar os nossos dados. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos criar um formulário, ou melhor, vamos colocar aí alguma coisa para que a gente consiga puxar os dados de forma adequada. Então, basicamente, é isso que nós vamos fazer. Então, vamos analisar, então, o nosso código e o que a gente vai fazer para buscar esses dados aqui. Então, vamos lá no nosso aplicação e é o formView que nós temos que mexer para buscar esses dados. Vejam que não é só o formView. Nós temos que fazer uma consulta desses dados aqui, em algum lugar aqui, e colocar esses valores em uma variável no formView para que o formView consiga capturar esses dados. Basicamente é isso. Então, a gente tem que pensar aí como é que a gente vai planejar o nosso esquema. Então, a gente poderia fazer um esquema assim, simples. Como eu sou um cara meio lazy, eu vou copiar e colar. Eu poderia colocar isso lá no meu Base Controller aqui. Eu poderia ir lá no Base Controller e colocar isso. Mas a gente está fazendo isso de um jeito mais didático, de uma maneira que a gente possa entender o que está fazendo. Depois a gente pode melhorar esse código aqui. Então, eu vou de novo criar um ProductModel, onde eu tenho meu Model aqui. Até aí tudo bem. Eu posso criar um CifrãoData, onde eu vou colocar aqui um ProductList, que eu quero enviar isso aqui lá para a minha View. Eu vou chamar como, eu vou usar o ProductList como nome da variável para fazer acesso a C-Array. E aí, eu vou chamar aqui o nosso GetModel. A gente tem GetModel. Não é GetModel, é GetProduct. A gente criou alguma coisa assim. A gente criou esse GetProduct, justamente, que é um modelo que nós vamos poder acessar todos os dados aqui. Vocês viram que a minha janela está um pouco maior, ela está um pouco meio desorganizada, enfim. Porque eu resolvi aumentar o tamanho da fonte. Eu vi que em alguns vídeos a fonte estava menor. Então, eu resolvi aumentar um pouco, tá? Bom, vamos procurar aqui o Model, então, que eu quero mostrar para vocês. Nossa, o Model aí está aqui, tá? Então, eu tenho o GetProduct, onde eu vou deixar uma ID NULL aqui. Se for ID NULL, ele vai pegar todo mundo. Ele vai pegar todos os produtos que estão no banco de dados, tá? Basicamente é isso. Eu poderia testar, a gente pode fazer um teste aqui, ao invés de eu chamar FormViews, enfim. Poderia fazer uma coisa aqui, ó. Só para ver como é que... Poderia colocar um printr, né? Se for um data. Vamos ver o que vai acontecer. Eu também estou bastante curioso. Mas não é... É, eu acho que isso aqui já dá. Vamos ver. Então, eu vou executar. Olha só o que veio. Product list. É um array, né? Onde ele buscou todos os dados. Ele buscou o Samsung, o J8, uma descrição, que é o AMOLED, 54 GB, 4 GB de RAM. Enfim, ele buscou todos os nossos, né? Todos os produtos que estão no banco de dados. Inclusive, o que a gente conseguiu inserir ultimamente, né? Que foi... Eu acho que o último produto foi o Samsung A51, né? Que eu coloquei com o mobile. Ele buscou todos. Ótimo. Perfeito. Está funcionando o nosso banco de dados, né? Ele fez o acesso correto. Eu vou tirar isso aqui. Vou descomentar os nossos ecos. Só que a gente tem que enviar isso aqui lá para o nosso formulário. Então, vamos lá. Cifrão data. Eu vou enviar esse dado aqui com esse monte de... Com essa consulta desses produtos todos, né? Esse array product list eu estou enviando lá para o meu formulário. Meu formulário vai fazer menção ao product list direto. Ele nem vai fazer menção ao data. Ele vai fazer menção ao product list. É isso que nós vamos fazer. Então, beleza. Vamos lá na nossa form view. Vamos lá na nossa form view para que nós possamos fazer as devidas modificações. Aqui na nossa form view não tem nada. Não tem absolutamente nada. Então, eu vou começar a utilizar no meu bootstrap, né? Bootstrap tables. No meu bootstrap tables, eu tenho algumas coisas interessantes que é isso aqui, ó. Então, eu tenho THScope Call, né? Isso aqui tudo vai servir para a gente criar a nossa tabela. Bom, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu já tenho uma tabela pronta aqui, um código pronto aqui do lado, tá? Eu vou copiar, colar e vou mostrar para vocês aqui, tá? O que a gente vai querer fazer aqui, tá bom? Bom, inclusive tem algumas coisas que eu gostaria já de mencionar para vocês. que nós vamos melhorar, já criar algumas coisas pré-definidas para a gente ganhar tempo. Então, basicamente, o que eu fiz aqui foi criar uma tabela, criei uma coluna onde eu vou colocar o meu código, criei uma coluna aqui onde nós temos um title, criei uma coluna description, quantity, price, e criei duas colunas aqui, para quê? Porque cada elemento desses, nós vamos criar dois botões, pessoal. Nós vamos criar um botão para remover e um botão para editar o produto, certo? Porque é um CRUD. Então, nós vamos criar um CRUD dessa forma. Então, eu tenho aqui meu THead, meu THead aqui que faz o nosso cabeçalho da tabela, certo? Isso aqui tudo em uma linha, tá? Aqui começa meu table e aqui começa o body do meu table. Eu faço um PHP, né? For each. Eu vou varrer cada elemento no meu, se for um product list, né? Nós vimos que no meu home, tá? Nós tínhamos visto aqui, deixa eu fechar essa janela aqui. Eu vou fechando algumas coisas aqui que não precisa mais, tá? Aqui no meu home, eu tinha chamado de product list. Então, a menção que eu vou fazer lá é product list, tá? Nossa lista de produtos. Para cada item, então, cada itemzinho ele vai iterar dentro de um for each. Então, cada itemzinho eu vou colocar um PHP igual se for um item ID. Aqui vai mostrar o conteúdo do primeiro elemento vinculado ao ID. Então, ele vai mostrar o conteúdo de ID, o conteúdo de title, description, quantity, price. Até aí tudo bem, porque ele vai mostrar cada um dos elementos. Mas aqui eu fiz algo diferente, pessoal. Deixa eu colocar um alt e z aqui, ó, para quebrar a linha. Ótimo, agora ficou bom. O que nós vamos ver aqui? Dentro, né? Para cada linha onde eu tenho um elemento, onde eu tenho um ID, title, description, quantity, price. Eu também tenho dois botões aqui, ó. O primeiro botão é o href, certo? Onde eu faço um PHP echo, base url. O que é o base url? O base url, ele vai fazer menção, certo? Há uma url, que é o nosso localhost, que está configurada no nosso env aqui, ó. É isso aqui, ó. No nosso env, ele vai fazer uma menção aqui. Só que a nossa menção, o default dele, é o meu localhost. Então, ok. Então, a gente vai trabalhar dentro desse... Eu botei base url. Poderia ser, né, sem isso aqui. Poderia ser barra product, barra edit. Enfim. Bom. O que mais? Eu tenho que definir se eu quero editar, eu quero editar quem? Tem que editar o produto. Mas como é que a gente faz referência ao produto? Então, eu vou criar uma rota onde eu vou vincular o ID desse produto. Da mesma forma, eu vou deletar usando o ID desse produto. Então, eu monto aqui uma url. Personalizada para cada produto. Até aí, tudo bem. Eu tenho um href, onde faz uma referência. Eu clico no hyperlink, né. Enfim. Aqui eu coloco um botão. Um edit, ok. Então, criei meu botãozinho. Edit, que ele vai lá no meu product edit. Até aí, tudo bem. Depois, nós temos o delete. O delete tem algo diferente. Eu não quero sair deletando sem ter uma confirmação. Então, eu crio aqui uma função onClick, que ele vai retornar uma função, um método, chamado confirmDialog. E aí, eu abri um scriptzinho, onde eu crio minha função confirmDialog. E aqui, eu faço um return confirm, né. Você está certo de que quer deletar esse produto? Então, crio uma janelinha bem profissional aí para isso. Isso vai ser feito dentro de cada elemento da tabela. Cada elemento da tabela, cada elemento do banco de dados, né. Cada produto do banco de dados, ele vai ter, terão, né. Edit e delete. Poderão ser passíveis de editar e deletar. Basicamente é isso. Não sei se vai funcionar de primeira, né. Então, eu vou vir aqui. Olha só que coisa linda. É isso aí, pessoal. Putstrap deixa as coisas mais bonitinhas. Então, conseguimos capturar toda a informação do meu banco de dados lá. Tudo bonitinho. Se eu colocar para editar, ele vai editar e já vinculou aqui. Olha só que legal. Ele já vinculou aqui o código, código 1, né. Ele criou essa rota aí, tá. Se eu vou clicar aqui, ó. Eu vou tentar deletar. Então, bem legal essa janela aqui. Uma janela em JavaScript. Are you sure? You want to delete this product? Ok. Quando eu colocar ok, ele vai tentar ir na rota onde nós temos product delete 6. E nós não temos essa rota. Temos que criar essas rotas também. Tá bom? Bom, existem outras coisas que também eu vou falar mais adiante. Que são mensagens de erro e vamos criar o edit e o delete também. Além da validação do formulário que é muito importante para nós. Tá bom? Até mais, pessoal. Tchau. Tchau.